Música A Universidade Federal do Maranhão, por meio da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, a ProAes, oferece bolsas e auxílios aos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. E quem vai trazer detalhes sobre esse assunto é o pró-reitor da ProAes, Leonardo Soares. Pró-Reitor, fala para a gente quais bolsas a UFMA vai ofertar nesse primeiro semestre de 2022. Exato, então dia 11, conjuntamente com o início do semestre letivo de 2022.1, a ProAes estará lançando os editais de assistência. Serão abertos várias modalidades para concessão de bolsas e auxílios, como por exemplo, O auxílio creche, que o aluno seletivado pode receber um auxílio de 200 reais por mês, durante 12 meses. A bolsa aprimoramento acadêmico, que é uma bolsa que o aluno vai estar vinculado a um projeto, ou ao desenvolvimento de um determinado setor da universidade, que tem um valor de 400 reais. Mas também teremos outros, como o auxílio alimentação, o auxílio transporte, o bolsa atleta e diversas modalidades da assistência estudantil. Um outro edital que não é monetário, que não é pecúnia, mas que é muito importante, que também será aberto, é o edital de inclusão digital. Então a gente continua com a política de inclusão digital da instituição, onde será aquele aluno que não tem, por exemplo, um computador ou um tablet, ele poderá obter um empréstimo do tablet. E aquele aluno que tem dificuldade com conectividade, ele poderá também obter um chip de dados do programa da RNP, da Rede Nacional de Pesquisa, que a gente é vinculado. Em relação à situação de vulnerabilidade socioeconômica, qual estudante se enquadra nesse perfil? Exatamente. A regra maior é a renda per capita. Então, qualquer estudante que tem uma renda per capita e já tem 1,5 salário mínimo vigente na sua família, ele está apto a participar do processo seletivo. Então, o que é isso? Uma família, por exemplo, que tem uma renda bruta de 2 mil reais e nessa família existem 4 pessoas, a renda per capita da família é de 500. Então, aquele estudante, ele poderá pleitear as bolsas. É importante também destacar que o aluno, ao acessar o CIGA durante o processo seletivo, ele preenche um formulário socioeconômico. E é esse formulário socioeconômico que servirá de base para análise das assistentes sociais, de forma documentada. Então, é muito importante que o formulário seja respondido de forma correta, de forma verdadeira. Porque toda informação que é dada na primeira etapa de preenchimento do cadastro, ela deverá ser comprovada na segunda etapa, por meio de documentação. Então, o estudante precisa ter muito cuidado ao preencher o formulário socioeconômico no CIGA. Isso também é outra questão importante do processo. Ele é totalmente hoje digitalizado. Então, o estudante, ele pode, ele vai preencher o cadastro, fazer sua inscrição pelo CIGA. E também ele pode apresentar toda a sua documentação pelo CIGA. Mas, é outro aspecto que merece eu chamar a atenção aqui agora, nesse momento, é que o cronograma tem que ser respeitado. Então, a documentação, ela tem que ser anexada no período que o cronograma diz que é para anexar a documentação. Não pode ser antes, nem depois. Então, só para a gente concluir, vamos reforçar quando os editais serão lançados e a data para início dessas inscrições. Perfeito. Então, os editais serão lançados na próxima segunda-feira, dia 11, e a inscrição, ela inicia no dia 18, uma semana depois. Porque aí, os estudantes, a intenção é essa primeira semana, os estudantes lerem os editais, verificarem as regras, terem familiaridade com o CIGA. Dia 18, abre as inscrições, elas se estendem até o término do período de matrícula da instituição, porque é importante a gente dar oportunidade para aqueles alunos que vão adentrar na UFMA na segunda e na terceira chamada. E a gente imagina que, no final de maio, a gente já está com esses resultados publicados, iniciando a implantação das novas bolsas. Muito obrigado pelas informações. Então, mais detalhes você acompanha na página da ProAIS no portal padrão.ufma.br